Vamos falar da Espanha, campeonato espanhol também pode ser decidido nesse final de semana, olá meu caro Wagner Lima. Muito boa tarde Flávio Prado, boa tarde também aos amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola. É verdade Flávio, o Barcelona tem mais uma chance de garantir a conquista do campeonato espanhol, já vem tentando nas últimas duas rodadas, o Real Madrid não vem deixando, mas pode acontecer, tem uma probabilidade muito grande de acontecer caso o Real Madrid se dê mal nesta rodada. Então o time merengue joga neste sábado fora de casa, diante do Espanhol, curiosamente o Espanhol é o time rival do Barcelona na cidade de Barcelona, e o Barça só entra em campo amanhã contra o Atlético de Madrid, o rival do Real Madrid na capital espanhola. Então Flávio, para o Real Madrid ser campeão, aliás, para o Barcelona ser campeão, basta o Real Madrid não vencer hoje. Se houver esse tropeço, o Barcelona vai entrar em campo amanhã como campeão espanhol. Tropeço e empate, já basta? Sim, isso, já basta. E aí já vai ser campeão Flávio, e o Barcelona pode entrar amanhã já com aquele famoso passígio, o Atlético de Madrid. Sim, já faz os jogadores do Atlético de Madrid fazendo passígio, o passígio é um corredor, né, que quando o campeão, na rodada seguinte, quando já é proclamado campeão, o time rival que vai receber o campeão, que vai enfrentar o campeão, faz um corredor na entrada dos jogadores, e o time vencedor da temporada entra aplaudido pelos rivais. E isso foi muito curioso, Flávio, há algumas temporadas o Real Madrid entrou em campo como campeão, e os jogadores do Barcelona tiveram que aplaudir o time campeão do Real Madrid. Então, desta vez, não há esse risco aí dos jogadores. Isso é obrigatório. Obrigatório, é tradição no futebol espanhol, e há de quem não fazer essa tradição, né, este momento, este festejo também, que pode até ser passivo de punição, Flávio. Bom, mas falando ainda do campeonato espanhol, né, o Real Madrid entra em campo para enfrentar o espanhol, e o Barcelona amanhã, o Atlético de Madrid, os dois principais jogos desta rodada. O Barcelona tem 88 pontos, o Real Madrid, 80. Mas, Flávio, o que toma mesmo o noticiário espanhol, além dessa disputa pelo título da competição, é o Neymar. Real Madrid e Barcelona disputam, o brasileiro Neymar, a contratação do atacante do Santos. O Real Madrid entrou na parada? Entrou na parada forte, sim. E, de acordo com as informações, as últimas informações, o Real Madrid poderia dar, né, passar na frente do Barcelona com uma proposta de 120 milhões de euros. O que é isso? Seria a maior contratação da história do futebol mundial. O Florentino Pérez entrou na disputa para desmancar o Barcelona. Agora tem a história do Beio, né? O Real Madrid parece que tem preferência no Gareth Beio. Se o Tottenham não for para a Champions, aí entra esse bem, que isso era até agora. Agora não sabemos, né, daqui para a frente. É verdade, Flávio. Mas a contratação, essa briga pessoal, né, de Florentino Pérez com o Sandro Rossell pelo Neymar, se deve mesmo à rivalidade entre Real Madrid e Barcelona. Essa proposta de 120 milhões de euros, o Florentino Pérez já teria até aumentado. Ele teria até feito uma reunião, de acordo com as informações que parte principalmente da Espanha, né, Flávio? Perfeito. Já teria até dado um cheque em branco para o Santos. Falou, pede aí quando vocês quiserem aí, a gente dá um cheque em branco pelo Neymar. Tudo para ele não vestir a camisa do Barcelona. E em 2011, o Real Madrid estava bem próximo, né, de contratar o Neymar. E muita gente já tinha dado como certo, os jornais espanhóis já cravaram, o Neymar fez exame médico. Lembra disso, né, Flávio? Aí não houve essa contratação, o Barcelona entrou na frente. Dizem também a informação de que já teria até adiantado 10 milhões de euros para ter a preferência. E caso o Santos não cumpra esse acordo, teria que indenizar o Barcelona em 40 milhões de euros. E o Real Madrid diz que bancaria essa multa aí que tem, né, entre Santos e Barcelona. Tudo para não ver o Neymar vestido com a camisa do Clube Catalão. É, eles não entendem nada de futebol. Quem entende é aqui que fala que o cara não joga. Ah, na seleção não joga. Os caras do Real Madrid e do Barcelona não concordam muito com isso, não. Um abraço, Wagner. Até a semana. Um abraço, Flávio. Um abraço também aos amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola.